Bom galera, é o seguinte... Mãe... Mãe... Fala aí galera do canal Detona Games, tudo beleza? A quem fala, sou o Mano Rodrigo e seu Mano Flipper. Bom galera, o vídeo é o seguinte, vamos estar fazendo aqui a nossa... Não sei qual parte da gameplay dessa zoeira aqui, de medalha de honra. Mas vocês vão ficar sabendo aí no vídeo e o que importa é a nossa jogatina. Bom galera, então... Você usa desafial ninja? Sim, eu uso. Morre, morre! Morreu... E morreu. Bom galera, é o seguinte... Mãe... Desculpe galera que minha mãe tá aqui, sabe? Deixa eu falar mais um dia bem. Eu não já bem não. Eu sou da aldeia do som. Deixa eu dar o dedo? Não. Deixa eu dar o dedo? Deixa eu dar o dedo. Cadê C? Cadê C? Cadê C? Cadê C? Cadê C? Ele tá surdo. Ele tá surdo. Não. 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 Como o desafial digital dele. Eu tinha que ter falado ninja do game. Vai. 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 Bom galera, então tipo assim... É... Ficamos muito tempo sem postar vídeo. E... Acabamos e tipo assim... É... Minha pessoa ficou doente. Época de escola. Época de escola, nossa. Época de prova. Pela boca. Época de prova. E tipo, ficamos sem postar aí vídeo. Mas... Mas fomos recompensados, né? Porque... Passamos de ano. E tipo... Aconteceram várias coisas, cara. É... Tipo, vários lançamentos de jogos. Tipo, como Super Smash Bros, cara. Tá muito, mas muito bacana o jogo, cara. Muito mesmo. Tipo, o jogo tá sensacional. Se não me engano, acho que foi lançado no dia 21 de novembro. Ahn... O jogo tá super legal, cara. Teve outros lançamentos aí também, né? Tipo... Teve... Capitão Toad. Agora, jogo de Nintendo Wii. Explosivo, né? O jogo tá super legal. Eu, tipo... Tô vendo algumas gameplays aí do canal do Guilherme Os. Ahn... E tá super bacana, cara. Vários lançamentos super épicos. Caraca, velho. Eu sei, cara. Eu sou uma sinistra. Vários lançamentos aí super épicos. Não. Mãe, mãe. Oi, cara. Nããão! Tá! Morremos, né? Nunca! Cara, tá... Ainda tá sem ponto. Tá... Se fodeu. Isso aqui é uma injustiça. Má justiça. Que burrico! Bom, galera. Então, tipo assim... Vai ter um novo filme do Babyshanja, cara. Vamos ver. Tipo, vocês tão falando... Ai, meu Deus. Eles veem o Babyshanja, cara. Que criança. Não, cara. Não. Tipo, cara. Eles... Eles vão virar super-heróis, cara. Cara, tá uma coisa... Cara, é hiponatural. Tipo, tá... Tá muito... Tá muito maneiro o filme, cara. Tipo, muito legal. Tipo, eles vão lutar, cara. Vai ser uma batalha épica, tá ligado? Ai, merda. Tio... Vai ser muito legal o filme. E... Também vamos ter um filme do Dragon Ball Z. Que com certeza vamos ver. E é isso aí, galera. Essas daí foram as notícias que temos aí pra vocês. Em breve, se... 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 Nossa. Caraca. Em breve, se sair mais alguma... Em breve, se sair mais alguma notícia aí de última hora, nós vamos estar falando aí pra vocês. No meu canal, galera. Se inscreva nele, tá? Não! Se inscreva! O canal dele é ruim! Ué, não, cara. Meu cu, Deus! É, tem cu... A... E... A... A... Te matei com um granada. Toma. E, galera, eu queria estar falando também que em breve estaríamos fazendo a nossa série de Gartic. Não sei se alguém aí viu, mas tipo, o jogo é tipo assim... É meio que de desenho, você tem que adivinhar o que a pessoa tá desenhando. E também quando chegar a sua vez de desenhar, acho que vocês vão ter que adivinhar o que você tá desenhando. A pessoa que chegar a 120 e poucos pontos primeiro, ela vence o jogo. E... É isso aí, galera. O jogo é super legal, cara. É super frenético, super bacana. Ah! Outra notícia! Breve... Chega de notícia! É, cara. É o mês da mudança, cara. É o mês do caminhão da mudança, tá ligado? É o mês do cachorro do caminhão da mudança. Então... Tipo assim... É... Vamos estar gravando aí também... De repente, né? Se o meu amigo não tiver medo. Vamos estar gravando aí Five Nights at Freddy's. Eu tenho medo. Tu tem medo? Não, eu não tenho medo. Tá. Vamos estar gravando aí Five Nights at Freddy's, que você já... Acho que bastante gente já deve conhecer aí o jogo. Foda-se! É o Naruto Ninja, cara. É o Naruto... Naruto Uzumaki, tá ligado? É. Naruto Uzumaki. Falando aí também sobre Naruto... É... É isso aí, galera. Vai... É isso aí. E outra notícia que ele também não sabe. Agora subiu, tá? Notícia aqui, galera. Eu virei um repórter aqui nessa... Não. Virou não. E... Falando aí também sobre Naruto... É... É... Cara, cuidado aí com... Coisa. Ah... Falando também aí sobre Naruto, já que estamos falando. Ahn... Naruto Shippuden acabou, galera. Mas vai tá iniciando uma nova saga aí. Logo vamos estar falando aí para vocês. Ainda não temos muitas informações. Mas Naruto Shippuden acabou. Não, mas tipo... Acabou o mangá, mas... Mas não acabou o... O anime. Não, o anime não. O mangá, mas tipo... O anime não, vai ter Vai ter Outra série aí, outra saga de Naruto E qualquer coisa Ganhei E qualquer coisa vamos estar falando aí pra vocês Então é isso aí galera Se gostou do vídeo, deixa aquele like Para ajudar na divulgação Deixe feedback com relação a imagem Deixa eu ver É tanto tempo sem gravar que até esqueci a intro Aciona os favoritos Cara, se você amou o vídeo Se você quer casar com o vídeo Não era necessário isso Mas tudo bem Deixa aquele favorito Se inscreve no canal se você não é inscrito E gostou do nosso conteúdo Conteúdo De game Então é isso aí galera Até o próximo vídeo no canal Falou galera Até a próxima, valeu Valeu ou não Valeu sim Valeu ou não Valeu sim Valeu ou não Valeu sim Valeu sim, valeu sim Obrigado.